Eu passei para a Polícia Militar com 19 anos. Eu sempre tive dois sonhos, combater os bandidos de fuzil e também combater os policiais corruptos, os policiais que têm muito poder da alta cúpula da Polícia Militar. Porque eu sempre morei em área de favela e é nítido, é público e notório, a convivência entre bandidos de fuzil e bandidos fardados da alta cúpula da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Mas eu tive medo. Assim que eu entrei na Polícia Militar eu tive muito medo porque o sistema é muito forte, o poder dos comandantes corruptos é bastante exacerbado. Só quem está dentro da Polícia Militar sabe como que é difícil combater os coronéis que estão na sacanagem. Mas recentemente eu recebi uma mensagem de um morador da favela que desabafou comigo, falando que o Coronel Ibs, o ex-comandante-geral da Polícia Militar, estava em colúio direto com o Comando Vermelho. Estava recebendo uma mesada há anos para influenciar o Comando Vermelho, para vazar informações, mas eu não tinha provas. Eu fui questioná-lo porque eu tinha fotos do Coronel Ibs dentro do coração do Comando Vermelho, dentro da maré, onde nenhum policial militar consegue adentrar, a não ser o BOP e o Choque, com uma mega operação. E o Brasil todo ficou sabendo que o Coronel Ibs não soube responder as minhas perguntas. Ele vai dentro do coração do Comando Vermelho e não soube responder o que fazer e como consegue adentrar numa área tão hostil para o policial militar. E, por causa do meu questionamento, eu perco, no dia de hoje, meu porte de armas, eu perco minhas funções externas na Polícia Militar e estou largado. Estou submetido a um conselho que vai me expulsar da Polícia Militar, não porque eu roubei, não porque eu matei, não porque eu fui truculento, não porque eu fui racista, porque eu questionei o ex-comandante-geral da Polícia Militar, porque ele tem um forte apreço, uma convivência muito grande com o Comando Vermelho e não dá para entender como que isso acontece e a corrigidoria da PM não faz nada. Eu provei que ele vai dentro do coração do Comando Vermelho e nada acontece. E o que acontece comigo? Eu perco o meu sonho. Eu sempre quis ser policial militar e hoje, no dia de hoje, estou submetido a um conselho que vai me expulsar, a um conselho que tirou minha carteira funcional da PM com um porte de armas e eu não vou poder mais trabalhar na rua. Isso choca, choca muito o meu sentimento, porque eu amo ser policial militar. E após eu publicar esse vídeo, uma família minha passou mal e eu fui para o hospital com ela e mesmo com o oficial de justiça, com ordem judicial, que ela deveria ser imediatamente internada, foi retardada a ordem judicial. E quando eu fui conversar com o diretor, o diretor era um coronel da PM, amigo, segundo fontes, do coronel Ibis, e estava fazendo tudo isso, retardando a minha família de receber o devido tratamento médico no Hospital Dórdia, em Niterói, porque ele tinha visto o vídeo. E aqui estou, sem armas, sou policial militar, mas ameaçado do estado do Rio de Janeiro, estou submetido a um conselho que possivelmente vai me expulsar, tudo porque questionei um coronel que todos estão com dúvida sobre a sua dignidade. Polícia militar, comandantes da PM que estão fazendo isso comigo, vocês podem me matar, vocês podem tirar o meu pouco salário, vocês podem tirar a minha farda, vocês podem me vender tudo, só não podem tirar a minha dignidade. Eu consigo olhar para os meus parentes e dizer, eu sou um policial honesto, vocês conseguem? Vocês conseguem olhar no olho dos filhos de vocês e dizerem, eu sou um bom policial, eu trabalho para a sociedade, eu prendo vagabundo? Vocês conseguem? Vocês podem me condenar aqui na polícia militar, vocês podem tirar a minha farda, vocês podem até me matar, vocês podem, porque quanto mais eu falo contra os coronéis corruptos, mais o Comando Vermelho me ameaça. É impressionante, é proporcional, eu falo contra os coronéis corruptos e o Comando Vermelho me ameaça cada dia mais. Vocês podem fazer tudo comigo, o Comando Vermelho pode me matar agora, não, eu estou desarmado, não tem nada para me defender, eles já tentaram me matar mais de uma vez. Eu tinha arma, hoje eu não tenho mais. Vocês podem fazer tudo comigo, mas tirar a minha dignidade não, vocês vão tirar a minha farda, possivelmente, vão tirar a minha carteira da PM, mas vocês não vão tirar a integridade de uma pessoa que verdadeiramente é policial. Enquanto restar a vida, enquanto Deus permitir que eu esteja nessa terra, eu vou combater os coronéis corruptos, minha luta não é contra os coronéis, é contra os policiais corruptos, é contra os comandantes corruptos, é contra os comandantes safados que envergonham a farda da polícia militar. Vocês podem fazer tudo, mas vocês não vão tirar a chama que Deus colocou dentro de mim. Hoje, no dia de hoje, eu estou submetido a um conselho que possivelmente, certamente, vai me tirar da polícia militar. Já tirou minha farda na rua, já tirou a minha arma. Se vai tirar a minha vida, pouco importa. Mas no grande juízo, no juízo de Deus, não haverá coronel, soldado, cabo, haverá seres humanos. E vocês vão ser condenados, como vocês nunca viram, por Deus, pelo grande Criador do Universo. Aí não vai ter poder, não vai ter caneta que vai salvar vocês. É melhor vocês se arrependerem, porque quem está comigo é o povo e é Deus. Não importa se vocês vão fazer represária contra mim, se vai piorar a minha situação na polícia militar, eu vou continuar combatendo esse coluio, que todos sabem, de corrupção que há dentro da polícia militar. E que Deus esteja comigo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.